Top 5 melhores tênis para a meia-maratona sem placa. Eu sou Eduardo Suzuki e eu sou a Valery Mello. E hoje nós separamos 5 modelos sem placa para correr a meia-maratona. Edu, tem muito corredor que está iniciando, que vai encarar seus primeiros 21 quilômetros ou aqueles que querem vestir num tênis, palpa toda obra, e não querem um tênis com placa. Apesar da gente falar, não, não é 21 quilômetros, é interessante você já pegar um tênis com placa, que você vai ter retorno de energia, vai ter propulsão, vai ter amortecimento. Tem muitos que não querem, na verdade, tem esses dois públicos, né? Então hoje o vídeo é dedicado a esses corredores que estão buscando esse tênis que você pode usar nos 21, 10, 42, no dia a dia também. É verdade, Val, é que muita gente não está pensando num tênis com placa porque, pô, não dá para fazer todos os treinos com tênis com placa, né? As pessoas preferem o quê? Um tênis mais versátil, né? Exatamente. E falando em versatilidade, mostra a sua cueca da Insider. É hoje que eu vou mostrar? Não, não é hoje, não, pá. Não tem. Mas pode mostrar aqui a cueca da Insider. Essa daqui é o modelo que eu gosto, que é o modelo slip, né? Tem gente que prefere boxe, tem gente que prefere slip, é demais essa cueca. É a melhor cueca que tem, dá para você usar tanto nos treinos quanto no seu dia a dia. Eu troquei todas as minhas cuecas por cueca da Insider, Val. Exatamente. E fica bonita no corpo também. Meninas que querem comprar para os seus boys, ou boys que querem comprar para os seus boys, essa cueca fica muito bonita, pode dar de presente. E o underwear feminino? Nossa, eu adoro o underwear feminino, eu não estou aqui porque eu estou usando todas as minhas em todos os treinos. E comecei a usar no dia a dia também, antes eu usava só nos treinos, mas elas são tão confortáveis que eu estou usando no meu dia a dia também. E eu percebi, sabe o que é que não marca, Dudu? É verdade. Eu percebi isso, não fica marcando, é super confortável. E é importante para as mulheres também ser muito respirável, porque as mulheres às vezes têm problemas, aliás, né? Às vezes não, é bem comum ter problemas com a parte interna, né? Então é importante você cuidar e usar calcinhas que sejam bem respiráveis. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre cueca, calcinha, sutiã da Insider, acessa aí tncerto.com barra Insider e tem cupom, Val? Tem cupom do Tênis Certo, então pode usar o cupom do Tênis Certo. Vai, ó, depois você vem aqui e comenta que você comprou e gostou, eu tenho certeza que você vai gostar. Link na descrição e também fixado no primeiro comentário. Bora falar dos tênis, muitos tênis aqui, palpa toda obra, tênis versátil, com bom amortecimento. O primeiro modelo que a gente vai falar, na verdade, na quinta colocação, vai ser o Skechers Go Run Hazor Axis. Ele foi eleito um dos melhores tênis de 2021, porque leve, bom amortecimento, boa respirabilidade, né? Sim, ele é o verdadeiro palpa toda obra, é um tênis que você vai conseguir usar bastante. A gente é a única, eu sempre vou falar, tá? A única coisa é a cor que o Edu adora. Depende da pessoa, né? Eu, por exemplo, não sei se encaixaria em tudo, tá? É o famoso tênis do Smurf. É, mas ele é, pra corrida ele é excelente. Não, de novo, tô falando, essa é a minha opinião. Pode ser que o Edu gosta, o Edu... Solado Goodyear, bem durável, né? Então, eu acho que é uma ótima opção aí pra quem tá... Muito respirável. Vai começar aí a correr, vai correr os primeiros 21km, eu acho que é uma boa opção. Uma boa opção. E na quarta colocação, um tênis que é sucesso, um dos tênis mais vendidos aqui no Brasil e também lá fora. Sim. Um tênis que é lendário, né? Sim, já tá aí há bastante tempo. O Nike Airs, um Pegasus 39. Tá aí há bastante tempo, mas assim, atualizado, né? Todo ano, né? Todo ano eles atualizam. Eu gostei bastante dessa atualização com cápsula no antepé e também no calcanhar. Achei que ficou bem bacana. E aqui também mudou, né? Mudou todo o... O visual dele. O visual, né? Inspirável, né? Eu gostei bastante desse... Eu achei que foi uma boa atualização, assim. Foi uma coisa mais sutil, né? Não foi aquela super atualização, porque manteve a intersola Nike React, duas cápsulas. Eu achei que o cabedal ficou mais respirável do que o anterior. Ah, mas eu gosto quando tem atualização que muda algumas coisas, mas não tira total a característica do tênis. É, um tênis bem durável. Eu acho que pode ser também uma ótima opção aí pra quem tá começando na corrida, vai correr os primeiros 21. Quer aquele tênis que seja versátil, tanto pros treinos quanto pro dia da prova. Eu acho que é uma ótima opção. E pro dia a dia, né? Você consegue usar pra dia a dia, treino, trabalho. Você consegue usar em vários ambientes. E agora na nossa terceira colocação ali, já com o primeiro pé no pódio, é o Olímpicos Corre 2, Val. Olímpicos Corre 2, excelente. Você... Ó, esse aqui que o pessoal chama de Google, né? É, o tênis do Google. O tênis do Google. Ele teve uma excelente aceitação e também tem outras opções de cores, branco, o preto, eu acho que vai vir mais cores no segundo semestre. Vai vir mais cores, né? Lembrando que assim, parece que o Corre 2 tá assim... Não, tá 3 meses? 3 meses só, né? E foi um sucesso. Cabedal Oxitec super respirável. O Eleva também, a entressola de Eleva. Nossa, ele veio assim... A atualização dele foi excelente. Foi muito bom. Um tênis leve, ele ficou 40 mais gramas do que o Corre 1. Se você não gostou do Corre 1, meu, esquece tudo. Esquece Corre 1. É outro tênis, né? Bem mais macio, bem mais respirável, leve, confortável. Eu acho que é uma ótima opção. Aquilo que a gente fala, ótimo custo-benefício. Ótimo custo-benefício, você ainda encontra promoções, acho que você vai gostar bastante. Agora o próximo modelo, é um que a gente fez um review recente, ou não sei se já saiu o review aqui no canal, que é o New Balance 1080 V12. A Val não vai poder falar porque não veio feminino ainda. Não veio feminino ainda, foi durante muito tempo o meu tênis queridinho, e eu tô louca pra experimentar. O Eduta falou, nossa, super bem. Vamos esperar aqui o feminino chegar. Você não encontra pra comprar, né? Não tem pra comprar ainda o feminino. Lá fora lançou um roxo, aqui no Brasil não vem ainda, só veio masculino laranja ou azul marinho. Pô, New Balance, ajuda aí, a gente quer comprar o feminino e não tem. Sabe o que eu acho? Que ainda tem muito V11 disponível feminino. Ah, será? Acho que eles estão dando uma segurada, eu acho. Será? Nossa, vendeu tão bem. E Val, esse tênis aqui é o que a New Balance fala que é o melhor 1080 que eles já fizeram até hoje. É, então, eu quero muito colocar no pé. Eu tava meio com receio, pô, eles tiraram o Ultra Hill aqui, né, mudou pra esse tipo de contraforte, aqui eu tava com um pouco de receio, mas funcionou super bem, gostei demais. Meu, 1080 é 1080, né? 1080, aquele tênis que você vai encontrar muito amortecimento. Você gostou da cor? É, não combinou muito bem, né? Eu não gosto de cores muito, pá, não gosto. E laranja com amarelo? É, não sei, não sei. Tem gente que gosta, não sei, eu achei que a combinação não ficou tão da hora. Eu, bom, sei lá. E o que não é tão da hora é o preço, R$1.249,00. É, aí... E é difícil encontrar promoções, mas lembrando que é um baita tênis, é um dos melhores aí que tem hoje com amortecimento. E pensando assim, nossa, mas um tênis com amortecimento pra 21, sempre lembrando que existem corredores que estão iniciando, estão com sobrepeso, querem encarar a distância pra não se machucar, pra encontrar conforto, tá? Então, sempre lembrando que existem muitos tipos de corredores diferentes, tá? E agora, na primeiríssima colocação que rupe os tambores otto, qual, qual? ASICS Nova Blast 2, aquele que virou o meu queridinho, chutou o Nova Blast. Nossa, você... Brincadeira. Isso é infidelidade. Não é nada de infidelidade, é apenas que são atualizações. A gente tem que entender que o mundo muda, tudo muda, a gente tá atualizando aqui. Lá fora já lançou o 3. Já lançou o 3, eu já vi o 3, acho que eu não vi o 3. Eu já vi o 3. Tem novidade no 3. Já fui, já peguei, já falei, ó, que coisa linda, veio pra mamãe. Eu acho que se a gente pensar na diferença do 1080 pro Nova Blast, é porque ele é um pouco mais leve, talvez um pouco menos estável, mas ainda assim um tênis que tem aquele retorno, né? Ele tem mais retorno. Na minha opinião, ele tem um retorno maior de energia e você consegue usá-lo, assim, se você for falar, quero muito, muito, muito amortecimento, o 1080 vai te atender. Quero mais retorno de energia e um tênis que eu vou conseguir usar em diversos tipos de treino, vou pra prova, vou usar no dia a dia. Tem que levar só um, o Nova Blast 2 vai te atender muito bem. Algumas pessoas reclamam da instabilidade, mas olha... Vou falar aqui só pra vocês, baixinho, ó, não é a solução, mas ajuda. Pra quem tem facite plantar, esporão e tendão de Aquiles, esses dois modelos aqui ajudam bastante. São os dois tênis que eu recorro, recorro, é isso? É, que eu procuro, né? Que eu procuro quando eu tô com esses problemas, né? Junco e disco também. Além disso, você tem que tratar, lógico, quem vai no fisioterapia, eu tô médico, mas esses dois tênis aqui ajudam bastante. Também vou falar baixinho, tá? Eu recebo muitas mensagens de pessoas agradecendo, falando assim, vão assistir. Porque assim, tem um vídeo meu antigaço. Um dos mais assistidos do canal. Um dos mais assistidos e que eu falo sobre esse tratamento de facítica, na época eu tava no sofrimento, recuperando. E eu só corri, consegui correr com 10, 80 e, assim, não dava pra correr com o outro. Por isso que eu tô falando, na época eu não conseguia correr com outro tênis. Era colocar, dar alguns passos até a porta e falar, mas não dá. Não tem condição, ele doía demais. Com 10, 80 eu consegui manter o treinamento. Isso é importante, né? Depende do tipo de tratamento que o seu fisioterapeuta vai adotar. Ele vai pedir pra que você continue fazendo o exercício, né? De forma muito mais leve, né? Mas, no meu caso, funcionou. E aí, a gente fica entre esses dois aqui, tá? Então, assim, já recebi vários agradecimentos. Isso é muito bacana, viu? Pessoal, vocês querem que a gente faça o top 5 tênis pra minha maratona com placa? Será que eles querem? Vocês querem? Responda aqui, com placa, hashtag com placa, a gente vai saber o que você quer. E aí, a gente faz mais um vídeo. E o que vocês acharam desses modelos que nós selecionamos? Vocês concordam com a nossa lista? Ah, vai ter. Eu colocaria algum outro modelo sem placa? Vai ter, vai ter. Tem muita opção, né? Muita opção. Tem muita hoje. Graças a Deus, temos bastante opções. Não vai falar Zoomfly 4 porque tem placa. É verdade, Zoomfly, é sem placa. Mas podem falar KR5. Poxa, o KR5, acho que vai ter algumas pessoas, mas é... Correvento. Mas ele não é tão versátil. É, não é pra todos os tipos de corredores. O KR5, por exemplo, é pra um corredor canela fina e indo até 21. 5 e 10, ok, mas 21 você vai ter que ter um treinamento mais parrudo, entendeu? Não é o caso do KR5, ele é super leve, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, joga naquele grupo de WhatsApp, joga lá no Telegram, que eu acho que você vai ajudar muitos corredores aí que vão correr 21 quilômetros nos próximos meses. Muito obrigado, se inscreva no canal, marca o sininho, compartilha, deixa o seu like. Até a próxima, valeu, Val. Valeu, Dudu. Até a próxima, um abraço a todos. Tênis é tudo.